E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou fazer o Coffee Responde São as perguntas que eu pedi há dois meses atrás Então hoje eu vou fazer o Coffee Responde Todas as perguntas que vocês fizeram E eu vou poder responder aqui agora Então, vou selecionar algumas perguntas Aquelas que forem perguntas exatas E são perguntas que tem a ver comigo, né? A primeira pergunta A primeira pergunta que eu vou selecionar aqui É de Gilson Martins Aí a pergunta do Gilson Martins É, você tem interesse em conhecer o Brasil? É claro, tipo, eu tenho interesse de conhecer o Brasil E que desde o momento eu tenho uma interação com alguns brasileiros também E conversamos sobre isso Mas ainda não tenho o tempo especificado De quando que eu vou conhecer o Brasil Então, a segunda pergunta É da Aline Bezerra É uma brasileira também É uma mulher Então, a segunda pergunta aqui é Boa noite, Joaquim Quais são as novelas brasileiras que já passaram aí em Moçambique? Então, falando das novelas Eu não sou muito de assistir novelas, né? Mas Algumas que tenho em mente Mas já ouvi E vi naquele momento ao passar Escrava e Saura É isso, né? Tá bom, não era assim Não assiste novelas Então, Escrava e Saura Tipo, são muitas novelas que já passaram aqui Então, eu não tenho em mente que novelas já passaram mais Mas eu não assisto novelas Então, a terceira pergunta é da Marileide Alves Aí pergunta Oi, Joaquim Você tem algum projeto a se realizar este ano? Então Eu tenho um projeto a se realizar este ano Eu tenho vários projetos, né? Por fazer Mas Ainda não estou Não estou bem enquadrado neste projeto Mas Eu sei que vou realizar com sucesso este projeto É um projeto realizado Com a criatura de negócios E também os projetos que Eu tenho frequentado também Para conseguir levar avante o canal A quarta pergunta é da Neuza Alves Como os adultos se divertem em Moçambique? Digo, homens e mulheres que já passaram dos 30 Os adultos que já passaram dos 30 Isso vai depender de classe Classe social Então, o ambiente que a pessoa vive Ou classe social que nós nos encontramos na comunidade, né? Cada adulto que tem Depende da diversão que os amigos ou familiares se encontram, né? Por exemplo, depende de condições também Mas Mas Eu digo que A maioria que já passaram dos 30 E há Tipo Diverte-se Por exemplo Bebendo com os amigos Passeando Isso depende De cada distrito Cidade Então A pergunta a seguir É da Cozinhar é para todos Qual é a sua comida favorita? A minha comida favorita Eu até nem sei especificar bem Porque eu Eu como Eu não sei como especificar isso Mas É Chima Chima Com peixe Com peixe pende É um peixe típico daqui Para quem já está em Moçambique Ou já visitou Moçambique Conhece este peixe É peixe pende Com molho de tomate E uma saladinha ao lado Então Essa aqui é a minha comida favorita Então Bianquinha Vlog Ela também É uma youtuber também De cá De Moçambique Com a seguinte pergunta Qual é a maior dificuldade Que tem Sendo youtuber? Então A maior dificuldade Sendo um youtuber Eu Por exemplo Vou falar na questão De divisão de tempo De cada tempo Que eu Consigo Dividir Nas minhas tarefas Por exemplo Tem tempo Por exemplo Eu antigamente Eu postava vídeo No meu canal De dois em dois dias Mas Com Com as coisas Que eu Tenho vindo A passar Por exemplo Agora já não posto mais vídeo De dois em dois dias Fico um mês Sem gravar Mas Essa é a maior dificuldade Porque Tenho que dividir Tipo Tarefas de casa Trabalho Escola Então São muitas coisas Que me dificultam muito Sendo youtuber Para estar frequente Estar no canal Sempre ativo Mas Esse não dos problemas Ou maior dificuldade Que eu tenho Mas também Alguma coisa Por exemplo Eu já sou um jovem De maior de idade Então Preciso mesmo Alguma coisa Para Para o meu dia a dia Conseguir Um sustento mesmo Tipo Para mim mesmo Então Essa é uma dificuldade Sendo youtuber Mesmo Então A pergunta A seguir De Mevis Aí pergunta Bom dia Pode parecer Estranho Para você Já vi Caso Aqui Que o próprio Negro Racista Como acontece O racismo Que a maioria Da população Moçambicana Mas é negra Como é ser negro Essa pergunta É uma pergunta Meio assim Tipo Racista Entre negros Isso até pode existir Entre nós Claro que acontece Isso De ser racista Não precisa ser branco Ou De alguma raça Diferente Mas Então Aqui Segundo o meu amigo Aqui Há muitos problemas De etnia Então São casos Que acontecem Muito Aqui Em Moçambique Então A quarta Pergunta Aí De não Vida Aline Bezerra Pergunta Qual é a comida Ou fruta Típica Brasileira Que tem vontade De provar Então Não sei se Uma comida Típica Daí Tipo Eu tenho Como se Dizer Vontade De provar Há umas Coisas Que rola Aí Que eu já Vi Muitas Vezes Chama De Coscu Não sei se É uma comida Mesmo Típica Daí Então Coscu É uma Coisa Que eu Pretendo Mesmo Provar Uma Comida Brasileira E outra Coisa Chamam De Escondidinho É um Brasileiro Também É um Brasileiro Que eu Pretendo Provar Então A pergunta A pergunta Seguir É de Alberto Abel Quando Vens A Maputo Então Eu não Sei Quando Eu Venho A Maputo Porque Eu Não Tenho Algum Familiar Que Mora Em Maputo Mas Caso Dê Certo Eu Visito A Cidade De Maputo Depois A Pergunta Seguir É Do Alberto Abel Porque Você É Muito Atrapalhado Nos Vídeos Então Eu Sou Muito Atrapalhado Nos Vídeos Porque Tenho Que Ser Assim Mesmo É A Natureza Do Joaquim Cov Então A Pergunta Seguida Do Victor Gameplay Bear Então Salve Amigo Bom Dia Como É Que É Economia Do País E A Faixa Salarial Então Faixa Salarial Por Exemplo Salário Mínimo Que Eu Conheço É De Cinco Mil O Salário Mínimo E Um Salário Mínimo É De Cinco Mil Então O Salário Máximo Eu Não Sei Mas A Faixa Do Salário Mínimo Aqui É De Cinco Mil Medicais Que Isso Corresponde A Trezentos Alguma Coisa Reais Então Já Trezentos Alguma Coisa Reais Então A Pergunta Seguida É Do Francisco Palmeira Qual É Sua Religião Então A Minha Religião Eu Sou Da Testemunha De Jeová Acho Que Já Ou Dizer Esta É Minha Religião Então Um Inator É Um Angolano E Um Youtuber Também Aí Tem A Seguinte Pergunta O Que Você Acha De Angola O Que Eu Acho De Angola Eu Não Tenho Muito A Dizer Sobre Angola Mas O Que Eu Acho De Angola É Que Angola É Um É Um País Irmão Que Fala Português É Que Um Dia Gostaria Que Conhecesse Também Ou Gostaria De Conhecer Angola Para Poder Conviver Com Esse Povo Angolano Então A Segunda Pergunta Aliás A Pergunta Seguida Pergunta Joaquim É De Final Joaquim Você Tem Quantos Anos O Que Fazes Para Além De Ser Um Youtuber Então Eu Do Momento Tenho 20 Anos E Eu Completo Ainda Este Mês No Dia Nove De Agosto 21 Anos E Para Além De Ser Um Youtuber Também Eu Faço Negócios Virtuais E Por Enquanto Eu Parei Mas Tenho Uma Faço Negócios Digitais Eu Faço Compra E Venda Dos Produtos Que Eu Compro Fora Do País E Venho Revender Ca Dentro De Moçambique E Também Sou Um Estudante A Pergunta A Seguir É Da Simplesmente Mulher Diz Que Fala Deis Fatos Sobre Você Então Depois Dos Deis Fatos Sobre O Seu Bairro Então Esse Será Um Vídeo A Seguir Que Eu Vou Fazer Então É Isso É Pessoal Se Não Inscreva Se Inscreva E Compartilhe Este Vídeo É Nois Pessoal Então Eu Paro Por Aqui E Peço Desculpa A Todo Por Não Estar A Postar Vídeo Regularmente Porque Já É A Mudança Do Canal Mas Eu Venho Com Grande Força Para Poder Postar Vídeo Toda Semana Ter Vídeo No Canal Então É Isso Pessoal Deixe Algum Suggestão De Vídeo Lá Embaixo Que Tipo De Vídeo Vocês Gostariam De Ver Aqui No Canal Então Vou Interagir Convosco Sobre Os Próximos Vídeos Então É Nós Joaquim Kof De Moçambique Até O Próximo Vídeo E Tchau